E aí família, saudações tricolores, vamos falar de xerém meu irmão, mais uma vez o Fluminense agiu com rapidez, velocidade e assertividade Eu espero que um dia quando esse moleque for ser vendido, essa multa vale a pena também, né? Que não adianta nada jogar a multa estratosférica como vem fazendo e na hora de vender, vender o baratinho Mas eu tô vendo que as coisas estão se ajeitando aos poucos, de pouco em pouco o Fluminense vem melhorando pra caramba Não é novidade pra ninguém que o Fluminense ao longo dos últimos anos vem melhorando bastante Principalmente dentro de campo, fora de campo, vem dando umas escapadas, mas vem melhorando E dessa vez o Fluminense acertou mais uma vez, o garoto Matheus Reis da nossa base assinou um contrato milionário E com isso o Fluminense se protegeu do interesse europeu que existe e existe sim, né rapaziada? A gente vai trazer a matéria aqui pra vocês, completa, vamos mostrar tudo, bem detalhado pra quem está aí do outro lado Mas antes da gente passar pra notícia, eu convido a se inscrever aqui no Quintal Tricolor Primeira vez da prequimia, primeira vez passando e assistindo o nosso vídeo Dá um voto de confiança pra gente, tem que tomar muito o contrato da grácia Tem que ter condições de você se dar essa namorada aqui no Quintal Tricolor A gente está aí buscando uns 2 mil inscritos dentro da plataforma E pra isso a gente precisa da tua ajuda Se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui no Quintal Tricolor Tenho certeza que você não vai se arrepender, a gente está sempre por aqui Trazendo muita notícia pra quem está aí do outro lado Então se inscreve logo, não esquece não, hein Deixa também aquela curtida, que através da sua curtida aumenta a relevância do vídeo A gente vai até o final do vídeo e não curte, aí complica, tu não é Tricolor que nem eu? Então já deixa aquele like aí pra fortalecer Ativa o sino pra não perder nenhuma notificação E deixa no comentário que você tem achado das últimas vendas do Fluminense Espero que daqui pra frente essas coisas melhorem cada vez mais Então vamos passar aqui direto pra notícia, direto pra matéria Vamos lá, ó Multa de 278 milhões, um fenômeno Mário Bittencourt espanta a Europa e renova o contrato de joia do Fluminense A matéria lá do bolavip.com O Tricolor agiu rápido e evitou o interesse europeu Olha a carinha do homem aí Mário Bitcoin, quero saber de onde está vindo tanto dinheiro O Fluminense é sempre conhecido por revelar bons jogadores para o futebol mundial Visto o zagueiro Thiago Silva e o lateral esquerdo Marcelo Agora uma nova fornada de novos jovens jogadores vem surgindo em Xerém Com interesse europeu A diretoria do Fluminense sabe que renovar com esses garotos é importante Eu não digo só importante como também fundamental para se proteger de todo interesse europeu O Fluminense tem a melhor, se não uma das melhores bases do futebol brasileiro A gente sabe que São Paulo melhorou muito, Palmeiras, o Santos sempre revela jogador para caramba O Fluminense está bem para caramba em relação à divisão de base Neste sábado, dia 6, sábado passado O Fluminense anunciou a renovação do atacante Matheus Reis Que assinou o contrato com o clube por 5 anos até o fim de março de 2028 Com uma multa de 50 milhões de euros Cerca de 278 milhões de reais na cotação atual Vale ressaltar que o atacante foi uma das principais pesas do Brasil no sul-americano Sub-17, onde a seleção foi campeã Esse é o primeiro contrato profissional de Matheus Reis Que era o único jogador nascido em 2007 no grupo da seleção Ai, aqui, aspas para o garoto Estou muito feliz, tenho gratidão por tudo o que Deus fez na minha vida e na da minha família Assinar esse contrato profissional com o Fluminense é um grande privilégio Ainda mais ao lado do nosso presidente Quero fazer um agradecimento ao pessoal da captação do clube Que me viu, acreditou em mim e me trouxe para Xerém Vou agora seguir em frente, trabalhando firme Para seguir evoluindo e um dia poder jogar no futebol profissional E poder dar alegria aos torcedores Aqui a foto do momento em que eles estão lá assinando o contrato Campeão da Copa Rio, Sub-16 na última segunda-feira Ao vencer o Botafogo nos pênaltis em Xerém Matheus volta a reforçar o Sub-17 Neste sábado o atacante estará em campo para o Clássico com o Vasco Também em Xerém, sábado que passou Matéria assinada aqui pelo Gabriel Santos, jornalista Então minha rapaziada, deixa eu trocar de tela aqui para a gente trocar a ideia Mais uma vez a diretoria do Fluminense acertando Ao renovar o contrato de mais uma joia de Xerém E eu espero que o Matheus, assim como o André, assim como o Martinelli Assim como o Alexander, que vem tendo muito espaço e muito destaque no time principal Eu espero que ele também tenha essa oportunidade e que ele possa brilhar cada vez mais Representando a camisa do Fluminense Seja com ela em campo ou vestindo a amarelinha em qualquer lugar desse mundão Como a matéria disse, o cara foi destaque no título do Brasil no Sub-17 Foi recente, não está muito longe desse título não Então o Fluminense renovou, acertou e eu espero que acerte também na hora que for vender o jogador Porque a Europa vai ter interesse sim no garoto É mais uma joia formada em Xerém Não falo isso da boca para fora Quem acompanha a base, quem acompanha o Sub-17 Sabe o que eu estou falando Se depois no profissional ele vai jogar o mesmo futebol Só o tempo vai nos mostrar, minha rapaziada Mas que a renovação é importante e fundamental para a continuidade do Fluminense Isso aí vocês não tenham dúvida O Fluminense, nesse elenco atual, o Fluminense gastou 40 milhões de reais Vocês sabiam disso? As vendas dos jogadores que o Fluminense teve no período do Mário Bittencourt Foram praticamente, não me dito para vocês Foram praticamente para colocar as contas em ordem Marcelo veio de graça, pode ter o retorno do Thiago Silva de graça O Danço já estava no time John Ares, 3 milhões de dólares Guga, Keno Muita gente que chegou barata para o Fluminense Mas para isso o Fluminense precisa continuar revelando bons nomes E vendendo por um bom valor E é esse o caminho que o Fluminense está buscando Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final do vídeo Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no Quintal do Colô Tamo junto, minha rapaziada E o céu é o limite para o Fluminense